Boa noite meus amigos, sou o Antônio Martins e essa vai pra você que está sozinho, tá bom? Pois estou aqui sozinho, precisando de você Já não sei o que eu faço Tô um beco sem sair Eu preciso de você Vem depressa, vem ver Que eu estou morrendo de saudade de você O tempo passa e você não vem Chegou você O meu amor chegou Eu estou tão feliz Nossa amor é lindo demais Vem assim Aí eu ganho assim Eu estava tão sozinho De repente ela chegou É por isso que eu estou feliz 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 Amém.